O que é Brasino, mano? Perguno, você abre o Pornhub em um vídeo. Qual que é a propaganda que aparece pra você? É... É o Brasino! Não é o Brasino, mano. Não sei, normalmente é uma mina pelada também, mano. Não, não, você tem que ter uma musiquinha, algum... Algum edge, mano. Não, normalmente é um... Sei lá, é uma mina pelada e tipo... Falando assim, com aquela voz reduzente. Meu Deus, o que eu escutei em vocês na bar e na live é palhaçada, velho. Olá, eu sou o Lealins. Não sei, sai. Espera aí. Com certeza tá no 98, beleza. Carri up. O carro pro cara fica parecendo uma banheira, velho. Vai se fuder. Não, é foda, mano. Primeira volta o carro é muito lento. Vai se fuder, mano. É muito pesado, né, mano? É o Brasino. Mas a gente... Eu acho que a gente acaba puxando demais, né, as suas vezes, né? Tipo, não precisa puxar tanto assim, tá ligado? Na primeira volta. É que o spot puxa muito também, velho. Então você fica muito... O Pérez tava comendo meu cu. E se ele come meu cu, você come junto. É, eu tava longinho do Pérez, mano. Aí o Brasino jogou pra galera, velho. Que horas que a gente tá aí, que horas que a gente tá aí, que horas que a gente tá... E a fala para o teu Papa. Eu não fui falando. Before we begin... É... Fala para o teu Papa. E agora eu mudo minha estratégia. Ué? Você vai parar na oita? Não, na seis e pra ir de hard. Ah, a minha tava assim também no primeiro, no começo. Foi essa que me deu. Caralho, que a Polônia meteu simplesmente 12x0 na Armênia é... Simplesmente a Polônia, velho. É um puta jogo. Ih, ó o Lester Twiff aí, ó. Caralho, o Jail é muito dos animais, né, Jail? Ah, não. Ah, não. Nelson. Nelson, 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 Nelson. Nobeleza, deixa eu concentrar, por favor. Não, não pode. Ah, tem alguém pra bater. Eu mandei a foto mais lendária no grupo, velho. Do Instagram. Meu Deus, Nelson, o que tá acontecendo aqui atrás, velho? Os caras tão tris, velho. O que tá acontecendo aqui atrás, velho? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.